Carai, velho, acho que eu tô virando um avatar, mano. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, desta vez aqui com um visual totalmente renovado, tá ligado? E mais do que preparado pra trazer aqui para vocês mais um mod de Friday Night Funkin', desta vez retratando aí a batalha com o nosso querido e desconhecido Neon. Você provavelmente deve estar se perguntando, quem diabos é Neon? Pois bem, eu te pergunto a mesma coisa, eu não faço ideia de quem é esse personagem, velho. Eu sei que ele se trata de um personagem de um game chamado Advent Neon. Aparentemente se trata de uma série de jogos aí de plataforma em 2D que infelizmente eu nunca ouvi falar, porém eu achei muito bacana o estilo dos personagens aí, honestamente me lembrou bastante os jogos do Sonic, tá ligado? Mas o que realmente importa aqui é que esse mod em questão se trata de um mod extremamente bem feito, assim como os outros que a gente vê aqui ao longo dos vídeos desse canal, então eu estou prestes a ver ele aqui junto com vocês e pra conhecer, tá? Não sei se vai ser um mod difícil, não sei se vai ser um mod fácil, tomara que eu consiga massacrar setas aqui de qualquer maneira, tá ligado? E se você tá vendo esse vídeo neste exato momento, não se esqueça aí de deixar o like aí pra que você não se esqueça de fazer isso depois, porque afinal de contas isso ajuda bastante aí na divulgação do vídeo e também no nosso canal e do nosso trabalho também, tá? E se você não tá inscrito, se inscreva aqui, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre o Friday Night Funk, tá? Inclusive, essa mudança de visual aqui que vocês estão vendo foi graças a nossa meta de 150 mil inscritos batida, tá? A nossa próxima meta é de 200 mil. Não sei o que eu vou fazer lá, tá ligado? Até lá eu penso e a gente determina aqui no canal. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos partir então direto pro que interessa. Caralho. Peraí, peraí. Tá, isso aqui tá um pouco... Caralho. Tá, isso aqui tá muito diferente, tá ligado? Eu te retiro o que eu disse, velho. Eu percebi que as nossas estavam um pouco diferentes aqui, mas aparentemente o cara revez totalmente essa tela de título, velho. Olha que coisa maravilhosa, tá ligado? Bom, Friday Night Funk versus Neon, velho. O que será que a gente vai fazer? Será que a gente vai ficar batendo em umas luzes embaixo do carro, velho? Brincadeira, Jota. Enfim, de qualquer maneira... O que tá passando ali atrás? É uma gameplay do jogo? Parece ser, né? E acho que é uma gameplay do jogo que eu falei pra vocês, tá ligado? Pô, que bonitinho, velho. Ó, esse remix que da hora, velho. Caralho, é um remix todo bugadaço, velho. Parece os .ezé que eu jogo aqui nesse canal, velho. Lindo demais, velho. Ah, só um detalhe rápido aqui, tá? Essa versão do jogo que eu vou jogar aqui, ela aparentemente tá traduzida em português do Brasil, tá? Foi me enviada pelo Discord aí, pelo meu querido Thalesonic, tá? Então, a versão que a gente vai jogar vai ser aí totalmente explicativa. Não vou nem precisar traduzir, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, vamos ver então. A gente já sabe, obviamente, por esse fato que vai ter diálogo nessa parada, né? Então, vamos ver as opções aqui da parada. Ah, essa opção é nova. Eu tô curioso pra ver que porra é essa, mas eu quero primeiro admirar a arte no fundo, que tá bem bonitinha, tá ligado? Tá o namorado aqui embaixo, a namorada ali em cima dando tchau, tá ligado? Ou pedindo ajuda, pedindo socorro, arrego, tá ligado? E ali em cima, velho, eu acho que esse é o próprio Neon, tá ligado? Pô, eu... Mano, o design desse personagem é muito foda. É muito foda, tá ligado? Vamos ver o que tem aqui no options, porque aqui, pela cara do bagulho, eu já sei que eu posso massacrar a tecla, tá ligado? Tá, gameplay, appearance, legal, bacana. Subposition. Tá, ok. Aparentemente tá tudo certo, eu não vou nem mexer em nada aqui. Ah, vamos... Eu fiquei curioso pra ver essa porra aqui. Será que isso aqui é o modo, de fato, do bagulho, velho? Vamos. Ah, tem de. Tem de. Tem de. Você abre o Twitter do cara, velho. Caralho, primeira vez que eu vejo isso nesse jogo, ó. Caralho, ó o jogo na Steam aqui, ó. Que bonitinho, velho. Que coisa bonita, velho. Caralho. O jogo parece ser treta pra cacete, mano. Mas tá aqui, ó. O cara tá promovendo o mod aqui, pá, bonitinho demais, velho. Cara, ó, ó. Confessa, essa é a primeira vez que eu vejo um tipo de promoção inteligente dessa. Mete na porra da tela de título. O bagulho pra linkar do jogo, velho. Esse aí é stonks garantido, tá ligado? Bom, vamos voltar aqui pro menu principal e vamos direto aqui para o Story Mode, tá? Que, obviamente, é onde a gente vai conseguir jogar aqui, tá? Esse mod aqui se trata de uma semana completa, tá? Não é só uma música. Então vai ser um mod um pouco mais longo do que os outros que a gente vê por aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui na semana 6, tá? Que é onde ocorre a substituição. E dá pra ver o porquê, tá ligado? Porque caso vocês não saibam, a semana 6, que é a semana do sem pai, sem mãe, sem tio, sem sobrinha, sem prima, basicamente é uma semana mais pixelizada. Então, acho que eles fizeram isso propostamente aqui, tá ligado? Então, vamos no hard, obviamente, né? Porque dando pra massacrar os agulhos a gente consegue se virar, né? Temos três trilhas aqui, né? High Rise, Ordnance e Transgression. Mas vamos para as músicas, tá ligado? Eu não entendi por que ele tá pisando no amigo dele ali em cima, tá ligado? Porque ele é um robô. E o bichinho de baixo, a caixa de som, parece um robô também, por essa carinha, velho. Parece um robô com uns dentinhos lá. Foda-se, vamos continuar. Vamos começar essa porra logo. Vamos ver do que se trata essa parada. Que voz que eu vou fazer pra ele? Não sei que voz que eu faço pra ele. Eu vou tentar fazer uma voz pra ele aqui. Ô, manos! No Distrito Federal! Cara, eu fiz o Felipe Neto, velho. Deixa eu mudar de voz, pelo amor de Deus. Eu vou leve os pa... Eu vou leve os para um lugar seguro... Pera aí, calma. Eu fiquei meio perdido. Eu vou leve os... Eu vou levá-los... Eu suponho... Eu vou leve os... O cara tá no passado e no presente ao mesmo tempo. Eu vou leve os para um lugar seguro. Senão o pessoal daqui vai destruir vocês. Ok. Caralho, que animação da hora essa do namorado, velho. O namorado ali atrás é fofa demais, tá ligado? Bip! Sim, eu sei que sou mecânico, mas não precisa falar assim. Ih, caralho. Chamou a mãe de parafuso. Falou que a mãe... Rosqueia tudo, velho. Bebop. Ó, entendo. Falha minha. Você não é deste mundo, né? E vocês passaram por dimensões para me enfrentar em uma batalha de rap? Especificamente contra mim... Tá, aqui ele já tá quebrando a quarta parede, tá ligado? Eles passaram pro mundo do jogo, é isso mesmo, velho? Bop! Vocês sabem que estão no estado do robô-police, né? Bop de Bebop! Adoro esse diálogo, velho. Mano, esse moleque... Eu acho que esse moleque bateu a cabeça quando era criança, velho. Eu acho que a mãe dele deixou ele cair na privada quando ele era criança, na moral, velho. Eu te dei olhinho. Gostei das suas atitudes, certo? Vamos ver o que você pode fazer. Você nem imagina, meu consagrado. Se eu tiver uma garrafa de água do meu lado, velho, você perde na mesma hora, tá? Só falo isso. Mas, vamos usar as minhas músicas. Ih, será que é a música do jogo mesmo, então, de fato? Bip, bip! Vamos virar um reloginho. Caralho, que da hora até... Opa! Vamos lá. Nossa, adorei esses cursores aqui. Tá muito da hora, velho. Os cursores mais modernos, tá ligado? Mais robóticos, digamos assim. Sei lá. Ele tá com uma camisa do Michael Jordan, velho. Ai, perdi uma nota. Porra, eu tava indo tão bem, velho. Agora eu vou... Agora vai começar a balança de bosta, tá ligado? Eu vou começar a perder tudo e foda-se. Caralho, o maluco... O maluco já tá baixando o Rap God, velho. Já tá fazendo download na cabeça dele, velho. Oh, bonito demais. Olha esse fundo, velho. Olha esse fundo, cara. Que da hora, mano. Adorei a vibe dessa música, tá ligado? Tá me lembrando umas músicas mais retrosas, assim, de videogame, tá ligado? Não sei explicar. Ok, por enquanto, estamos safe do safe. Safe do safe do Miro Lake. Ai, caralho. Nota dupla. Pelo menos aqui funciona. Eu não vou massacrar a seta, exceto que eu precise, de fato. Aí eu começo a massacrar. Pra não perder a graça do bagulho. Cês sabem que... Cês sabem que no beza é comigo mesmo. Aí, boa, boa. Tô comando legal, velho. Isso, Gabs. Fala que cê tá comando legal mesmo, desgraça. Nossa, errei tudo ali. Ih, gemeu no final, hein? Pediu clemência, velho. Vamos lá. Boa! Ih... Tá falando de mim ou da namorada, velho? Você é realmente muito bom nisso. Então, vamos aumentar o nível da parada. 195 batimentos por minuto tá bom pra você? É. Quase... É! Pode ser, né? Fazer o quê? Eu já... É foda-se. É a mesma coisa que eu tenho quando eu subo a escada do prédio aqui. Bop! Ok, então. Mas primeiro o anúncio diz que a quarta parede se rompeu. Oi? Bip? É a minha reação, tá ligado? Oi? CrioGX fez esse mod. Quase todos... Quase todas as artes e músicas foram feitas por... Caralho! O maluco quebrou a quarta parede a ponto de acreditar o criador do bagulho. Eu sou de Advent Neon, um platformer de ação e ele também está produzindo. Eu não luto contra humanos como você, mas sim luto contra high wire bots na velocidade da luz. Será que esse jogo já tá disponível pra venda? Se tiver, eu quero comprar. Eu fiquei curioso pra jogar agora, pra ver se o Michael Jordan robótico aí é tão foda quanto ele disse. E literalmente congelar o tempo para bater neles ainda mais. Se gostou do que está vendo e escutando, aqui tem uma demonstração de... Demonstração com essa é sacanagem, hein? Ai, caralho, meu coração até deu uma vibrada agora, hein? Mas tudo bem, eu sei. Erro de tradução deixa a experiência melhor ainda, tá ligado? Ele quis dizer na Steam, ele falou na Steam, Newgrounds, Ichiho e Crazy Game. Ah, então tem vários lugares. Então tem uma demo disponível. Coisas assim não são fá... Porra, não precisa quebrar a caixa de diálogo também, né, filha da puta. Coisas assim não são fáceis de fazer. Então se você está gostando desse mod, definitivamente deveria dar uma olhada no Advent Neon também. Caralho. Então, o criador, ele se aproveitou da hype para divulgar o jogo dele e fazer um puta mod da hora pra caralho aqui. Que foda, velho. Que pica, mano. Para. E se é que isso foi feito pelo criador, eu acho que foi, né? Eu acho que foi, pelo menos, né? Bip! Ok, ok, vamos começar. Tá falando para... Mano, vocês perceberam que pisca? Eu juro que isso aqui não foi eu que coloquei, tá? Eu juro que isso aqui não foi eu que coloquei, velho. Talisonic, seu safadinho! Safadinho! Caralho, dá para botar cada coisa aqui, velho. Dá para botar cada bagulho, mano. Mano, do nada o cara falou meu nome. Me foda-se, velho. Se inscreve aí! Se não está inscrito, se inscreve. Se inscreve no canal do Talisonic também. Vou linkar aqui na descrição, porque, obviamente, foi ele que fez essa tradução aqui, tá ligado? Valeu pela moral, mano. Obrigado, de coração. Tá, vamos lá. Próxima música. Que da hora, velho. Parece que eu não esperava. Ó! Música frenética. Vamos lá. Vamos botar para foder. Vamos deletar esse robô da existência, velho. Ok, por enquanto está bem tancável. Tá ligado? A terceira música, eu sei que vai foder com tudo. Nice. Será que ele vai virar o demônio na terceira partida, velho? Tô curioso para ver. Nice. Adoro quando ele erra a nota, tá ligado? É muito pouquinho, velho. Ó! Música do caralho. A namorada só... Só torcendo o pescoço ali atrás, ó. Ela está meio tortinha, tá ligado? Mas tudo bem. Passamos? Tá, acho que não. Ai, caralho. Acordou para mim do nada. Ah! Frenético! Eita, porra! Errei uma nota. De novo. Ai, meus dedos não são bons, não, velho. Para esse jogo, não. Eita! Caralho! Acabou, não, velho! Eita, porra! Pô, muito da hora essa música, velho. Provavelmente é a música do jogo mesmo, tá ligado? Muito da hora. Muito da hora mesmo, velho. Nossa, que massa, velho. Ok, também do bem. Não estou precisando massacrar os botões por enquanto. Uh! Chupa, robô! Chupa, robô adolescente! Chupa, velho! Ai, caralho. Vai virar ponto EZ. Caralho, que porra é essa? Do nada, o robô virou super sarajin, velho. Tem disso aí? O maluco está com 10 esmeraldas no caos atolada lá na rosca dele, velho. Mano, por que que o robô... Isso não é normal. Bip. Olha, caralho! O nosso modelo mudou. Mano, olha a namorada como ela está ponto EZ, velho. Caralho, que bizarro, meu nobre. Eu gostei desse modelo do namorado aí. Bop! Toda essa distorção súbita estourou a minha ressonância. Eu não sei como esse robô ainda está com paciência de falar com esse moleque, velho. Já teria mandado pra merda, velho. Já teria botado no metrô direto pra estação C, velho. Só pra ver o que é bom. Pra parar de falar os bebop da vida e começar a xingar todo mundo. E essa distorção parece estar vindo de vocês. Bop. Caralho, olha essas batidas, velho. Puta que pariu, que da hora. Você sente como se estivesse sendo rasgado de volta ao seu mundo? Então, por enquanto, estou no nível máximo. Deixe-me jogar essa última música com você. Não sei quanto tempo temos. Ah, então ele está voltando pro mundo. Cara, é literalmente um crossover mesmo, tá ligado? Ele invadiu o universo de outro personagem, velho. Não se segura. Tá bom. Agora você fala, desgraçado. Agora você fala, velho. Cadê os bíbois? Nossa. Eu estou todo bugado. Caralho. Nossa. Caralho. Mano, que bagulho da hora. Vai tomar no cu, velho. Ele ficou com cabelo maior do que o meu quando eu estava de cabelo grande, tá ligado? Ó. Meu cabelão o robô ficou, velho. É um Goku. Um Goku. Super saadinho robot. Caralho. Ele está até saindo das órbitas, velho. Está mega louco, velho. Caralho, mano. Esse é... Esse maluco aí... Ah, eu vou ficar massacrando aqui, velho. Mano, esse maluco está trilouco, velho. Fumou muito parafuso pra ficar desse jeito. Parece música de Final Boss isso aqui, tá ligado? Não estou reclamando, não. Está muito da hora, velho. Dá vontade só de ficar ouvindo. O olho dele está torto? Atendi. Atendi. Nossa, graças a Deus é só... É só... Caralho! Atendi! 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 Vai tomar no seu... Espera aí, espera aí. Espera aí que eu já fiquei assustado. Eu já comecei massacrando tudo. Atendi. Estava bom demais pra ser verdade, né? Estava bom demais pra não ser cais. Ah! Caralho! Namorado, como é que você está de boa nessas horas? Caralho! Eu não consigo nem falar, velho. Espera aí. Pelo menos as setas estão bem visíveis, tá ligado? Nesse monte de bagunça. Nossa, as quatro notas no final, velho. Só pra botar pra foder, velho. Nossa, que muito louco, velho. Estou me sentindo no último episódio de Power Rangers, velho. Vai, vai, vai! Gol! Nossa, ele deu... Ele teve um bugzinho no final fudido, tá ligado? O maluco chegou a resetar, ó. A botar de novo, velho. Puta que pareia. Acabou, velho. Mano, eu adoro esse remix. Esse remix da música inicial é muito bom, velho. Pô, vai se foder, mano. Muito da hora esse mod, velho. Muito da hora isso aqui, velho. Red Snow, Mommy Must Murder. Aí, ali é Central de Chick-fil-A, Cryogix, tá ligado? Nossa, muito foda, velho. Esse, pra mim, é outro mod que deveria ser adicionado no jogo final, tá ligado? Puta crossover da hora, velho. Que bagulho massa, velho. Pô, puta trampo foda que o cara teve aqui, tá ligado, mano? Botou até o Goku Super Saiyan versão verde aqui, velho. Que é a última versão que tem foi lançada ainda nos mangás. Vai ser lançada daqui 10 anos, confia. Bom, eu aproveitei esse espaço pra dar uma pesquisada e definitivamente não foi à toa que eu achei que esse personagem me lembrava algum personagem da franquia do Sonic, tá? Eu descobri que esse jogo chegou a dar as caras aí num evento anual muito bacana e que eu gosto bastante aí relacionado a Sonic, que no caso seria o Sonic Amateur Games Expo, tá? Que basicamente seria aquele evento chamado SAG lá, que contém diversos jogos fangames aí relacionados a Sonic e não tão relacionados assim também, tá ligado? Pois bem, esse jogo tava lá, velho. Olha que beleza. E bom, no final das contas eu achei bem interessante e eu confesso que eu de fato fiquei com vontade de jogar o jogo aí da onde ele se baseia, tá ligado? Achei muito bem feito esse mod e pelo visto foi o próprio criador que fez ele. Então, ó, meus parabéns pra você, viu, meu consagrado? O nome desse cara em questão é Cryo GX, tá? Então eu vou tá linkando aqui embaixo o link pro Twitter dele pra vocês ficarem por dentro das novidades aí e não só desse game aí do Advent Neo, mas também pra dar uma força aí, porque afinal de contas ele definitivamente botou sangue nesse projeto e ficou do caralho, tá ligado? Eu gostei bastante, achei muito bem feito, achei as músicas fodas, os sprites maravilhosos, tá ligado? E toda a ideia do crossover aí de quebra de quarta parede ele fez com maestria, tá? Então meus parabéns aí, meu consagrado. Gostei muito do mod e tomara que ele de fato seja incorporado aí no jogo final que veremos lançar futuramente aqui. E este foi o mod versus Neo, meus queridos e minhas queridas. Traduzido aí também pelo nosso querido Thalesonic, que inclusive deixou uma surpresinha pra gente, tá? O link do canal dele também vou tá deixando na descrição. E eu quero saber o que vocês acharam desse mod. Vocês gostaram? Vocês acharam foda? Vocês acharam mé? Fica à vontade pra comentar aqui embaixo e aproveita aí. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa esse like bacana aí pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. Porque afinal de contas aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funk e diversas outras coisas, tá ligado? Se inscreve aqui no canal também se você não está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Me recomendem mais mods desse tipo, tá? Eu honestamente tô sentindo muita falta de algum mod de terror. Então se vocês souberem de algum bem interessante, recomenda pra mim que eu vou trazer aqui no canal sem sombra de dúvidas, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo, falou, valeu, até mais e tchau!